Já que nós estamos vivendo época de Copa do Mundo, temos aí férias, temos também chegada do Natal, festas de fim de ano, mas você não pode esquecer do seu gesto solidário que salva vidas. Aliás, a Copa do Mundo também tem sido motivação para tentar convencer os doadores para que se direcionem aos núcleos de hemoterapia, o Hemocentro, porque realmente é nessa época do fim do ano que as doações vão lá embaixo. Então, claro, tem muita gente até sorteando camisas, está fazendo promoções e aproveitando, associando. Copa do Mundo e esse gesto de solidariedade que salva vidas. Joga na tela, vamos ver. Os motivos para ser um doador de sangue são muitos. Eu já sou um doador universal por motivos de saúde na família e hoje eu estou aqui doando para, no caso, uma solicitação de uma grande amiga que está precisando. Eu sempre tive vontade de doação e o caso da minha avó. Ela doa desde que fez 16 anos. Aí eu fiquei muito ansiosa para fazer 16 anos para vir doar. Aí é minha terceira doação hoje. Tem motivo e também necessidade. Desde o início do ano, o Emorril arrecadou 3 mil bolsas de sangue a menos do que no mesmo período de 2021. O impacto é sentido principalmente em unidades de atendimento de emergência, em maternidades e casas de saúde em geral. Os estoques ficaram bastante comprometidos e a gente precisa recompor esses estoques porque estamos perto do final do ano, que é um momento sempre muito difícil para doação de um lado, porque todo mundo está mobilizado para outras coisas, Natal, festas, compras, etc., férias. E de outro lado, a demanda aumenta, há mais acidentes, há mais pacientes precisando da transfusão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para manter os estoques regulares, é preciso que uma parcela de 1,5% a 3% da população doe sangue regularmente. O Brasil tem 1,8% da população composta por doadores frequentes. Para incentivar doações, o Emorril fez parcerias. A campanha Copa Solidária, que começou na segunda-feira, vai até o dia 30 e tem como embaixadora especial a cantora Luísa Sonza. Os doadores mais antigos do Emorril vão ganhar um presente, uma camisa oficial da seleção brasileira doada pelo Emorril e pela Confederação Brasileira de Futebol. Para que mais pessoas possam ser solidárias, a campanha vai para a rua. Na próxima quarta-feira e na quinta, o estande de coleta vai ser montado no Largo da Carioca, no centro da cidade. Para doar sangue, basta ter entre 16 e 69 anos de idade, estar em boas condições de saúde e pesar pelo menos 50 quilos. Não é necessário fazer jejum. Basta evitar alimentos gordurosos 4 horas antes de doar e não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à coleta. Rapidinho, não dói nadinha de nada.